E uma vez por mês ocorre a missa por cura e libertação na Catedral Nossa Senhora das Dores. O padre Wally Soares espera receber muitos fiéis na noite de hoje. É uma alegria falar com os traficadores da TV Norte. Mais uma vez chegamos ao dia da missa com oração por cura e libertação. Um dia de clamarmos as graças, as bênçãos, os milagres e os prodígios de Deus em nossa vida. O tema desta missa nós queremos clamar pela cura e pela libertação como as outras missas. Então a missa acontece às 19 horas na paróquia catedral. Momento de louvor, oração, adoração do Santíssimo. Uma entrega pessoal nossa, as suas famílias, aquelas pessoas que pedem que nós rezemos por elas a Deus. Para que Deus no seu amor poderoso realize a graça e o milagre.